Fala pessoal do canal como é que vocês tudo bem gravando mais um vídeo para nosso canal canal Ronaldo do Carmo no vídeo de hoje eu vou estar dando para você uma deliciosa salada aí de repolho aí para acompanhamento aí das suas refeições aqui uma salada super simples fácil de fazer uma salada deliciosa de repolho com aquele molho maravilhoso ok gente segue aí para o nosso preparo dessa deliciosa salada para nós fazer a nossa salada de repolho super simples eu tenho aqui o nosso repolho certo hoje eu vou estar usando o roxo e o repolho branco tá ok gente se você quiser apertar pelo repolho roxo ou pelo repolho branco fica opção eu vou estar usando os dois aqui eu cortei laminado certo se vocês quiserem passar no ralador vocês podem estar passando também fica muito bom também eu gosto assim meio grosseiramente certo laminado assim nessa forma eu vou estar misturando aqui certo nosso nosso repolho tá misturando aqui o nosso repolho rosso vou estar usando aqui gente cebola roxa certo também laminada vou estar colocando aqui também cenoura ralada vou estar colocando aqui gente salsa picada também e aqui a gente vou estar incorporando todos esses nossos ingredientes aqui para depois a gente vem com nós então pessoal depois que você comprou e comprou todas essas ingredientes aqui essa nossa salada o repolho a cenoura toda essa tempura aqui vamos estar fazendo aqui o nosso molho tá ok então a gente vai fazer o nosso molho eu vou estar colocando aqui um pote de ovo certo 130 grama certo mais ou menos duas colheres de sopa de vinagre tá colocando aqui sumo de um limão certo sal e vamos estar misturando e vamos estar misturando esses ingredientes esse nosso molho aqui depois que você misturou você vem aqui mais ou menos duas ou três colheres de sopa de azeite de oliva e vamos estar misturando certo vamos misturar bem aqui e agora gente com o nosso molho pronto eu venho aqui e coloco na nossa salada certo e vamos aqui misturar vamos agredir esse nosso molho só assim ficou a nossa salada de repolho gente essa salada fica super crocante certo com esse molho ele fica delicioso certo eu coloquei o vinagre e coloquei o sumo de limão se você quiser colocar aí só o sumo de limão fica opcional para você coloquei os dois tá ok para dar uma mais acidez mais aí na salada então para vocês aí fica com essa salada aí maravilhosa de repolho espero que tenha agradado a todos para vocês fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí